Me dá imagem exclusiva, uma briga entre traficantes termina em morte. A mãe da vítima só consegue enterrar o corpo do filho depois de pedir ajuda dos chefões do tráfico. Põe no ar a reportagem para o Brasil. Uma briga entre traficantes no interior de São Paulo. A confusão chega aos chefões da facção criminosa. Não me agrediu de primeira vez. Calma, mano. Na hora antes de sair, agrediu que a gente vai ficar para a sua, amigo. A desavença termina na morte de um jovem de 22 anos. Agora mataram eu ficar palvada. Isso é louco. E com uma mãe desesperada. Imagine 15, 16 pessoas baterem uma pessoa só. Sem poder se defender. O crime foi em Piracicaba, a 160 quilômetros de São Paulo. A polícia e o Ministério Público monitoravam um grupo de traficantes. Quando descobriram um crime ainda mais grave. Dentro dessa investigação que focava tráfico de drogas, identificou-se um homicídio praticado contra uma pessoa. Luiz Matheus da Silva, conhecido como Menor, e Vinícius de Melo, o Bixeira, gerenciavam um ponto de venda de drogas. Até que se desentenderam e trocaram socos. No mesmo dia, a Robson Ferreira, o Robinho, que controlava o tráfico na cidade, liga e cobra explicações. Os brigões não fazem as pazes. Dias depois, outra ligação. Agora de um membro mais alto na hierarquia do tráfico. Mas ninguém consegue pôr panos quentes na situação. Bixeira, o traficante agredido, trama um acerto de contas. Luiz Matheus foi convidado para o evento, que aconteceu aqui nesta chácara na zona rural da cidade. Quando percebeu que havia caído numa cilada, era tarde demais. Ele foi levado para um dos quartos e executado enquanto a festa acontecia. Muitos convidados nem perceberam o crime. O corpo saiu da festa enrolado num cobertor e foi enterrado num canavial. Luiz Matheus foi condenado pelos colegas, mas a execução não teve aval dos dirigentes da facção. No dia seguinte, Bixeira recebe uma ligação de dentro de um presídio e finge não saber do que se trata. A mãe sabia do envolvimento do filho com o comércio de drogas. E, em vez de recorrer à polícia, pede ajuda ao chefão do tráfico. O manda-chuva, então, ordena que os executores desenterrem o corpo da vítima. Ele orienta como a mãe deve proceder. A mãe enfrenta o pior dia da vida, quando reconhece o corpo do filho. A quadrilha acabou presa, dias depois do corpo ter sido encontrado. 16 jovens vão ser julgados pelo crime. Ele falava muito que me amava. Muito.